Automático, 128 mil, 13 mil quilômetros rodados. Lindo, hein, galera? Aqui é som de consumo de muitos. E aí, meu jovem, bom dia. Só alegria. Esse aqui é aceita troca ou é só venda? Só venda. Valeu, boa feira pra você aí. Esse é só venda, galerinha. Só venda. Olha os caras aí. Daqui a pouco eu passei. Olha aí. Olha um Toyota, uma Hilux aí, galera. Ó, topzera, hein? Toyota Hilux. Você que tá com essa aqui, meu querido? Você só pega joia. Galera, a Hilux, zona top aí. 2015. SRV Flex. Olha o telefone do menino aí. Lembrando, coloca o DDD61, viu, galera? Nunca andou em estrada de chão. Nunca andou em estrada de chão? É, zero. Caraca, hein? Motor limpinho, macho. Não tem bestia de terra. Não tem não. Nunca andou em chão, não. Gostei, hein? Tratado. Vai puxar os bicos andando dois dele. Massa. E quantos KM rodados essa bicha tá? 100 mil. E tá boa de KM também. É, revisão de feita. E o preço, macho? E o preço? Bom também. 120. E aceita a troca? 100. Aí sim, viu? Quatro pneus zero. É. E a liga leve, né? É. Os pneus zonas zero. É mesmo, galera. Olha aí, ainda tá indo até as faixinhas verdes aí. Não, e a bicha tá bonita de pintura, velho. Pelo ano dela, 2015. Original, lacrada, né? Não é retorcada, não. Massa, gostei, gostei. Então tá aí, galerinha, ó. Quer trocar de carro? Vamos pegar uma Hilux Zona Top. Abre aí pra nós. E tem a câmerazinha aqui. Funciona essa bicha? Funciona tudo. Olha. Não carregou nada não, olha. Limpinha mesmo. Só de asfalto. Sim. Sucesso, galera. Olha aí. Só alegria, hein? Gostou? Fala com o meu amigo aí, que o meu amigo é bom de negócio. Ele tá sempre na feira. O homem não brinca não, rapaz. É só coisa boa. Olha o por dentro. Como é que tá? Bancão de couro? É, completo. É a tosse. Bancão de couro, câmbio automático. Só que esse aqui não é 4x4, esse aqui? Não, 4x2. 4x2, né? 4x4 é só asadiz, né? Não, tem a... Tem reflex também. Ah. Olha aí, galerinha, ó. Câmbiozão automático. A multimídia da época, ó. Olha aí, que massa. Painelzão. Tem controle de sono no volante também. Olha aí, que da hora os bancos de couro. Banco automático, né? É elétrico. Elétrico, é. Banco elétrico. Gostei, macho, ó. Bonita. 120, não é isso? Isso. Então tá aí, galerinha. Gostou? Chama o meu amigo no zap, ele tá à disposição. Ele aceita a troca. Bom. Show de bola. Obrigado pela atenção, meu querido. Boa feira pra você, viu? Pra nós todos. Você é gente fina. Então tá aí, galera. Gostou do carro, ó. O telefone do rapaz tá na tela. Manda mensagem pra ele. A Hilux tá bem bonita mesmo. Bem bonita de pintura. A interna tá impecável. E uma coisa boa, ele aceita a troca. Então, se você quer trocar de carro, um veículo mais em conta aí, manda a proposta pra ele. Você não vai se arrepender, não. O carro tá muito bonito de pintura. E a interna tá excelente também. Bom dia, bom dia. Só alegria. Só alegria. Olha aí que Volvo. Esse é chique, viu? Olha aí. Olha aí, galera. Esse aceita a troca? Não. Não, só venda? Só venda. E o... 99? Olha aí, galera. Volvo XC60. É o carro sucesso da Volvo, né? O SUV aí. Esse tá custando 99 mil. É apenas venda, viu, galera? Não aceita a troca. O telefone do rapaz tá na tela. Lembrando, coloca o DDD61. E é teto automático e banco de couro. E o carro é bonito, viu, galera? Esse chama a atenção, viu? Olha aí como é lindo. Esse é bonito. Olha aí. Vamos pra interna aqui. Mostrar a interna pra vocês. Mostrar aqui o banco de crédito. Olha aí que top. Olha aí que show. Caraca, hein? Olha esses bancos, galera. Lembra muito o banco da... Da Mercedes. Olha aí que lindo que tá. Vidro elétrico nas quatro portas. Aqui é completão, né, galera? Olha aí que top. Olha aí. Lindo, 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 hein? Olha que show. Gostei. Olha aí. Tetão solar panorango. Chique. Chique. Eu gostei. Só falta é a grana. Quer comprar uma... Tem interesse? Trava o vídeo, chama no zap, manda a sua proposta aí. O dono tá à disposição. Feira da Orca, tá à Guatinga, direto de Brasília, galera. HB20. HB20 bonito, hein? HB21.6 automático. 84 mil quilômetros rodados. Telefone tá na tela. Na hora, meu jovem. 55 e 700. Rodona, liga leve. Original do veículo. Esse carro tem interna diferente, hein, galera? Tem uma interna na cor marrom. Olha que lindo. E ele é automático, hein? Olha a joia por dentro. Vidro elétrico nas quatro. Retrovisores elétricos também. Câmbio automático, meu filho. É câmbio automático, brinca. Olha os bancões de cor aí, que top. Bancão de cor na cor mais clara, na cor marrom. É terra cota, galera. O que chama essa cor aí? Olha que lindo que é. GAB20. Gostou do carro? É só travar o vídeo e chamar no zap. Olha que top. O telefone tá na tela. Olha que lindo. Verso 2016, 1.0 completo. R$ 39 mil. Esse aqui, manual e chave reserva. Olha que lindo que tá o Verso. E aí, meu querido, bom dia. Você tá bom? É bom. Esse aqui aceita troca ou é só venda? Não, mas se for troca um carrinho mais barato, popularzinho, não vale. Esse aqui é de particular? Particular. Ou só ouro. Eu gosto de carrinho particular. É bom que o carro é bom de negócio, quando o cara é de particular. Tá bonito, hein? Quantos mil rodadas ele tá, você lembra? R$ 141. R$ 141. Tá na média pelo ano. Ele não é roda, liga leve, galerinha. É calotinha. O pneu tá bom, ainda roda um bom tempo. Olha o telefone do menino aí. Tem interesse? DDD61, viu? Chamando o zap, ele aceita a proposta de um carrinho mais em conto, né? Valor mais em conto. R$ 39 mil. Tá no preço bom. 2016 completo. Boa feira pra você, viu, meu querido? Deus abençoe. Amém. Seguindo aí, galera. E aí, rapaziada? Vocês tão bons? Cheio da grana? Quem for o ganhador da Mega Sena aí? Aê, rapaz. Olha aí, galera. Com o nome de Jesus. Olha aí, galerinha. Olha aqui, Corolla chique, viu? Esse é lindo, viu? É o top, viu, galera? X aí, 2020. O dono tá me falando aí, só coisa boa. IPVA tá pago. Revisão feita na concessionária. R$ 118,500. Olha aí, que top. Telefone tá na tela. Esse aceita troca, macho? Aceito, depende do... Dependendo aceita troca. Aceito. Então, manda a proposta aí, galera. Quer trocar de carro? Manda a proposta pra ele. Olha a frente desse carro, galera. Como é lindo. Olha aí, que lindo que é. Esse chama a atenção por onde passa, hein? Lindo demais. Aqui é sonho de consumo de muitos. Aqui no canal. Top. Tem interesse. Travou o vídeo, quer sucesso. E olha a interna do carro, galera. Interna impecável. 53 mil quilômetros rodada. Olha a multimídia, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Olha que choco, tá? Galera, perfeito. Aqui é joia, viu, galera? É lindo demais. Chega. Meu querido, você tá de parabéns mais uma vez. Esse é o cara. Gostei. Obrigado, viu? Obrigado a você aí pela atenção. Deus abençoe. Abençoe nós. O pessoal da loja tá à disposição. Eu também tô à disposição pra ajudar vocês. Quer fazer aquela simulaçãozinha sem compromisso? Só mandar um zap. Olha um HB20zão bonito, hein? 2018-19.0 completo. O dono não tá aqui perto. A gente não consegue mostrar o preço pra vocês, viu? Mas tem interesse no HB20. É só mandar mensagem. Ao lado tem um Civicão bonito também aqui, ó. Está lindo, viu? Olha que da hora. Civicão 2012. 1.8 completo. Então, o manual. Revisar. 2023 pago. Bonito, viu, galera? A interna é em tecido desse aqui, ó. Camusão manual. Show de bola. Haylux. Zona linda aqui também. Olha que show. Galenia, se você não clicou no joinha ainda, clica no joinha. Fortalece o nosso canal. Deixa o seu comentário aí qual cidade você tá me assistindo. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Todo dia às 19 horas tem vídeo novo no canal. Linda, Haylux, hein? Olha o telefone do dono aí. Haylux Zona 2012. SRV. 171 cavalos. Top de linha. 137,900. Telefone tá na tela. Lembrando. Coloca o DT61. Propaganda é boa. Super nova. Olha que show que tá o carro. Gostei, viu? Bonita. Bonita mesmo. Os pneuzão tá... Tá bom os pneus ainda. Roda um bom tempo. 4x4 turbo. Intercooler. Câmera de ré. É linda mesmo, hein? Tem interesse, trava o vídeo, manda mensagem pro dono. O dono não tá aqui perto pra gente perguntar mais informação e mostrar por dentro pra vocês. Mas, se tem interesse no Haylux, manda mensagem aí pro canal. Vem participar do nosso grupo do Zap. Meu contato tá na descrição. É só você anotar meu número aí, me mandar uma mensagem. Manda mensagem assim, Marcos, eu quero entrar no grupo. Eu já sei o que você quer. Já te mando o link do grupo. Com o Fusionzão também no preço. Fusion 2010 completo. R$ 29,990. O telefone tá aí. Ford Fusion. E aí, meu querido? Você tá bom? Só o ouro. Na hora, agora. Vou passar lá agora. Show, hein, galera. Gostou? Travou o vídeo, chamando o Zap. Olha o telefone do dono. Ford Fusion, mano. Comenta aí quem conhece de Ford Fusion. Vale a pena ou não vale? Comente aí. Olha o Civicão bonito. Esse aqui tem até aquele passadorzinho de marcha borboleta, né, galera? Passadorzinho de marcha no volante. Olha o danado. 2011 automático completo. Câmbio borboleta. O telefone tá na tela. Lembrando, coloca o DD61. Não deixa eu esquecer do DD61, não, macho. Senão, você não consegue falar com o dono. Esse aqui não é... Não é banco em couro. É banco em tecido. Tem alguns carros que eu até prefiro banco em tecido, galera. É top também, viu? Camisão automático. Quantos mil carros vão dar esse custo, tá? Esse aqui não dá pra ver, não, hein? Esse aqui só se botar a chave. Olha que da hora. Tudo bom, meu querido? Obrigado, viu? Obrigado por acompanhar lá. Deus abençoe. Inscrito no canal aí que para a gente. Trocou uma ideia bacana. Massa, hein, galera? Massa o reconhecimento. Lindo, viu? Civicão gostou. Travou o vídeo e chamou no zap. Olha outra que da hora. Mais antiga, difícil de ver, né? Olha esses carros antigos. Galera, antiga assim, né? Acho que 2005 ali. Mas olha o design do carro. Passa 30 anos e um carro desse não perde o design, galera. Compre o carro desse, cuida. Você tem um carro atemporal, né? Que fala. Lindo, lindo, mano. Olha aí. Olha aí que da hora. O telefone está na tela. 2005 completo, segundo dono. Manual, documento. Pago. R$ 21,900. Olha aí que da hora. R$ 21,900. Rodona, liga leve. Olha aí que da hora que está travada. Vou mostrar só por fora aqui para vocês, pelo vidro. Cambiozão manual. Tem um DVDzinho ali, olha. Não sei se é de época. Os bancos estão bons. É um carrinho estiloso, viu, galera? Um carrinho desse aqui bem cuidado, com as rodinhas bonitas, minha amiga. Para qualquer rolê, viu? Olha aí. Lindo demais. Olha o Corolão top, hein? Está bonito, hein? É som de consumo, não é, galera? Rapaz. O dia não chega lá, hein? Corolão 2016, 17, 76 mil. Está no precinho, hein? No precinho bacana. Gostei. Não tem mais informações do veículo. O dono não está aqui perto. Vou mostrar por dentro para vocês. Esse dá para ver aí. Dá para ver muito pouco. 2019. 1.0. IPVA pago. Todas as revisões não autorizadas. E aí, meu querido? Tudo bom? Você que está vendendo essa joinha aqui, você está querendo levar ele para casa. Está bonitinho, tá? Olha aí, que show, galerinha. Olha o carzinho aqui também no preço. Ford carzinho também. Ford car. 2018. 2018. Completinho. 39,990. Show de bola, hein? Olha o top. 83.000 quilômetros rodados. Show. Ford carzão. Esse aqui é o hatch. Show. HB20. Olha aí, que show. HB20 2022. Completo. Único. 21, 22. Rapazinho, acabou de falar ali. 65,500. Olha o telefone aí. Bonitinho, hein? Novo HB20. E aí, meu jovem? Só alegria? Bonitinho, hein? Gostou? Telefone, tá na tela. Acabou, então foi para lascar aqui. Fechou as... O retorno aqui da feira. Esse áudiozão aqui é chique, viu, galera? Áudio A5. Tá sem preço. Ó a BMW, zona top, hein? BMW 2015. IPVA pago, 2023. 128. Aceita a troca. Tabela FIPS 132. Esse aqui é a 320i, né, galera? 320i mesmo, será? 328i. Quem tem de BM aqui, é mais completa que a 320? Pelo estilo, eu creio que é, hein? Mais completa que a... O dono não tá aqui perto, galera. Não vou abrir a porta, não. Olha que lindo que tá por dentro. É nave, viu? Pelo escape. Olha o Corolla bonito aqui. Corolla 2012. Model GLI impecável. Top, hein? Só faltou o preço. O dono não tá aqui perto. Modelão GLI. Olha que lindo. Show. Olha que top que tá esse Corolla, hein? Bonito. E aí, meu chegado? Só alegria? Você que tá com esse Corolla aqui também, é? É nós, papai. Ah, menino, ali. O empresário. E o preço, meu querido? 56,5 mil. Aí, galera. Tem preço. 56,5 mil. É mesmo? É na 10 anos. É mesmo? Não tô original, até a pintura. Chave reserva, senhor. Esse é novo. Olha aí, galera. Aqui é top. 117 mil rodados. 117 mil rodados, galera. É um carrão com procedência. Os pneus vão zero pro dia. Olha aí que top. Olha o telefone do menino aí. Tem interesse? Chama no zap. No dia, passa no cartão. Olha aí. Aceita o financiamento e troca. Esse aqui não vai, não. Vai e troca? Depende. Dependendo, vai e troca também. Pô, a interna é bonita, hein, mano? O carro é um espetáculo. Olha aí, galerinha. Lindo, lindo. Chama o meu amigo no zap aí que ele é bom de negócio, viu, galera? Ele não perde negócio, não. O homem é bom. Chama aí que é sucesso. Corolão lindo. Sonho de consumo, viu, galera? Olha aí. É, moleque. Brinca, ó. E a pintura dele é, parece, meio perolizada, né? A pintura é meio perolizada, galera. Abre lá pra nós. Gostei, viu, galera? Aqui é sonho, viu? Olha aí, meu amigo. Precisa levar a patroa pra passear, major. Mostrar o motorzão ali pra vocês. Limpinho, só o olho. Motorzão danado, hein, galera, ó. Selinho de fábrica. É só andar, rapaz. Só ser feliz. Então tá aí, galerinha. Gostou? Rapaz tá à disposição pra atender vocês. O carro tá bonito, viu? Pneuzão zero. No ponto de passar pro seu nome. Chique. Tá aí o telefone do rapaz. Tem interesse? Trava o vídeo. Chama no zap. Filmando tudo, meu jovem. Tem que filmar. YouTube. Ó aqui, galerinha. Meu amigo, hoje tá só na sombra ali, ó. Descansando. Só alegria. Ó aqui, galera. Honda Fit Zin 2011. Motor 1.4. Completinho. Câmbio manual. 35 e 800. O telefone do rapaz tá na tela. 1.4. Só alegria. É 34? Rapaz, baixou o preço, viu, galera? É o véio da lancha, meu amigo. Ó aí. Rodinha liga leve. Ó, esses carrinhos é bonzinho, né, mano? Ó aí que bonito que é o painel. 154 mil rodados. Se o cara mandar mensagem, é 34 mil. Só o ouro. Meu querido, obrigado pela atenção. Você é top. Sempre fortalecendo aqui na feira. Chique. Obrigado mesmo. Tá aí, galera. Ó, bonito. 34 mil pode ser seu. Chama no zap. Ó aí que lindo. Tá aí o telefone do rapaz. Motorzinho 1.4. Completinho. Lindo. Eu acho bacaninha o Honda Fit, galera. E vocês? Comenta aí se você teria uma joinha dessa aqui em sua garagem. Tá contigo também? Essa aqui é uma... Essa aqui é uma HR, né? Isso, é uma HR. Feita full truck. Full truck. Homologado no documento. Tudo no... Só pegar e trabalhar. Vamos pegar e ganhar. Ser feliz. Cara, compra o carro e já sai entregado. Tá desempregado pro outro aqui, ó. Pronto. Melhor que faculdade. E o preço? 99,900. Filma aí e entrei dentro. 99,900. Será dentro de tudo aí? Caraca, mano. Aqui, ó. Parece um apartamento, macho. Aí, a geladeira que é das caras. Sim. 99,900 no precinho. Tem a armada, galera. Tá, poxa. Que massa, hein? Tá desempregado? Chegou a hora de ficar empregado. Chegou a hora de virar empresário. Aí, galera. É o véio da lancha. Massa, véi, ó. Galerinha, gostei, viu? Olha aí que top. Então, tá aí, ó. Tem interesse. O telefone do rapaz tá na tela, ó. 2013. Ela é completa? Ela tem ar-condicionado? Você sabe? Tá, porra. O cara é exagerado, né? É exagerado. Aqui é só pão pra trabalhar. Tem negativo. Caraca, tem um gás gigante aqui, galera. Gás de empresa, mano. Gás daqueles que a galera usa em restaurante. É, gás industrial. Isso. Olha aí. Guerrezinha diesel. É só trabalhar, tá ligado? Tá aí, galerinha. Gostou? O menino tá à disposição, viu? Show de bola, mano. Não fica sem gás de areia, véi. Não, é massa. Ó, agora quando abrir aqui, o cara... Tá vendendo o que eu, não, poxa? O cara já queria comer um hamburgão e não tinha, pô. Olha aí. É que pode mexer com tudo, hambúrguer. É... É... Poção, só poção. Sim. Porque aqui não tem poção, véi. Aqui tem hambúrguer. É. Abrir aqui e colocar só poção. Um churrasquinho, um trem. Só poção. Carne só com mandioca, batata frita, poção de frango passarinho. É massa. É calabresa com... Com cebola e azeitona, né? Uma cervejinha gelada é sucesso. Então tá aqui, galera. Gostou? Esse aceita troca? Esse aceita troca. Esse aceita troca, viu, galera? Tem... Lando de rouba de escor, véi. 2015 completo, diz, segundo dono revisado. 165 mil. É bonito, viu, galera? Olha aí, que top. Você quer esguicho de lavar o... Farol. Olha o telefone do dono, hein? 165 mil. Completona. Segundo dono. Show, hein? Na interna, dá joia? De rouba é diferenciado, hein, galera?